Eu sou uma massinha fácil. Aqui tem sal, um ovo e uma xícara de farinha de trigo. E a gente vai acrescentar mais um ovo e misturar para a gente fazer um tipo de saladão. E vou acrescentar um pouquinho de água também. Essa unha fica assim, aí você vai jogá-la aqui no fundo e espalhar bem. Você espalha bem, a forma está untada com óleo. E ali eu refoguei um frango com alho, cebola, óleo. Coloquei duas colheres de extrato. Quatro batatas, batatinha cozida e amassada. E coloquei também três colheres de alho. Maionese e milho também. E a gente vai colocar ele aqui em cima. Eu vou deixar a receitinha desse refogado na descrição do vídeo, viu? E a gente vem colocando aqui. Aí você alisa bem alisadinho assim. E agora aqui por cima, de vez de colocar massa, eu vou colocar requeijão. Aquele requeijão cremoso. E vou levar ao forno. Aí você vem colocando aqui. Depois a gente vai colocar a alisadinha. Esse requeijão aqui tem quatrocentos gramas, gente, ó. E agora a gente leva ao forno a cerca de uns 30 minutos, 20 minutos. Depende muito do seu forno a 180 graus. E aí E aí